Olá! Então, pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Camtasia, editor de vídeos da Camtasia, chegamos agora numa parte bem interessante do curso aqui, que é a parte de interatividade, tá? O que seria isso, professor? Seria você criar, por exemplo, uma forma interativa de você interagir, quem estiver assistindo o seu vídeo, com os seus trabalhos, tá? Ainda não entendi. Muito simples. Nós temos um recurso aqui chamado de ADD Quiz to Timeline e ADD Quiz to Select to Media, que é a painel interatividade aqui, abaixo de Visual Effects, tá? Ele é diferente do nosso Interativo Hotspot, tá? Esse Interativo Hotspot, que se você já assistiu as aulas anteriores, a gente colocava um botãozinho aqui e era para ele linkar esse botão com o site, com alguma outra coisa, certo? Esse Interativo não. Você cria, tipo assim, um painel de perguntas e respostas. Essa pessoa vai assistindo, vai respondendo, né? As perguntas que você coloca de uma forma de quiz, que é realmente isso, né? Perguntas e respostas. Eu criei para a gente já aqui um videozinho bem básico, ok? Somente com fotos e transições básicas usadas aqui do próprio programa, para a gente entender. Então, olha só. Nós temos aqui assim, ó, um... Nós já vimos essa parte da timeline e tal, mas nós temos um painelzinho aqui, um botãozinho que eu não mostrei para vocês. Eu só pincelei ele por cima rapidamente, né? Que ele mostra esse recurso aqui onde nós temos o quiz e temos o marker. O marker é para criar, fazer marcações, certo? Onde aí você pode pular essas marcações usando o próprio Hotspot lá, ou simplesmente para criar marcações para você se identificar dentro da edição, se ela for muito longa, tá? Se eu não quero mais, eu dou um delete aqui. E temos o quiz. Ó, quiz. Quiz, ctrl-e. Que é a mesma coisa que você clicar aqui, ó. Se eu simplesmente escolher o ponto de marcação, por exemplo, aqui, ó. Beleza. Deu 2 segundos e 22 frames aqui, quase 3 segundos. Já vou colocar um quiz. Eu posso adicionar o quiz diretamente na timeline, como está aqui. que é a mesma coisa que você clicar nesse botãozinho aqui. Quer ver? Botão delete aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó. Pá! Ó. Vendo aqui, quiz, ctrl-q. Ó. Então, se eu colocar aqui um ctrl-q. Vendo aqui, ó. Ó. Ele adiciona ou tira o meu quiz daqui. Ok? Então, simplesmente, eu posso fazer o quê? Eu posso dar um... Pá! Colocou aqui o meu quiz. E dessa forma aqui, ele mostra, né? Pra gente, ok? Diferente do adicionar... Se eu... É como eu já coloquei aqui, ó. Se eu simplesmente selecionar o clipe, eu posso adicionar aqui, quiz, ao clipe selecionado. Então, ele coloca a mídia. Veja que é diferente, ó. Então, em toda essa mídia aqui, ele vai ficar o clipe. Aqui, não. Na timeline, quando eu tiver essa marcação aqui, quando eu chegar aqui, ele vai começar a reproduzir. Tá? Então, é essa que é a minha diferença. Certo? Então, se eu tirar o quiz aqui, ó. Deixar o marker. Ele vai embora. Não vai aparecer. Então, nós temos que deixar o quiz aparecendo aqui. Ok? E aqui, ó. Onde aparecer esse maisinho. Aqui, ó. É porque ele vai colocar, então, um quiz. Ó. Que é justamente uma questão de pergunta e resposta. Eu vou selecionar e vou apagar aqui. Então, nós temos três formas. Temos aqui, com o clipe selecionado aqui. Ou diretamente, se tiver aberta a abinha aqui, né. Aqui, ó. Eu vou aqui no maisinho, se tiver o quiz aparecendo. Certo? Perfeito. Então, apareceu essa janelinha aqui e abriu aqui à direita, ó. Tá? Então, aqui, ó. Eu volto aqui nesse menuzinho, onde aparece quiz name. Então, eu vou colocar aqui pergunta n.1. Que é a pergunta número 1. Tá? Aqui eu tenho a questão, se eu quero que apareça, né. Por exemplo, para mim ali, eu quero que apareça o resultado. Tá? Certo? Mas, espera aí. Vamos entender. Eu venho para cá. E aqui, então, eu vou editar a minha pergunta. Eu tenho várias formas de pergunta aqui, tá? Eu tenho múltipla escolha, ok? Por exemplo, a primeira pergunta. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Qual o fabricante do Camtasia? Do Camtasia Editor? Como o meu interrogação não está funcionando, está desconfigurado, eu vou pôr ele invertido aqui, tá? Alt 168. Só para você entender. Então, aqui eu coloco as respostas, olha. As respostas. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Primeira resposta. Tech Smith. Tá? Segunda resposta. Microsoft. Por exemplo, tá? Terceira resposta. Adobe. Aqui, Corel, por exemplo. Certo? Então, e aqui eu vou deixar marcado qual seria a resposta correta. Seria Tech Smith. Ok? Então, se eu mandar aqui assim e mandar já preview, já aparece, ó. Qual o fabricante do Camtasia Editor? Então, uma opção de marcar. Se eu pegar, por exemplo, Microsoft e mandar submeter, já disse, olha. Zero corretas e uma incorreta, tá? E se eu mandar ver aqui, ele vai dizer que a certa seria a Tech Smith. Ok? E eu continuo. Aí ele volta, porque só tem uma pergunta. Se eu marcar ela certa aqui, já, a Tech Smith, mandar submeter, ele já disse, ó. Uma correta, zero incorreta. Então, eu posso continuar para a próxima pergunta ou ver o resultado como a gente viu antes, tá? Mas como eu não tenho a próxima pergunta. Então, é isso. Veja que é barbada, tá? Uma outra coisa interessante que eu acho legal aqui é, por exemplo, Display Feedback. Vou dar um retorno aqui, caso. Por exemplo, ó. Se correta. Se estiver correta, eu vou dizer parabéns, tá? Minha acentuação não funciona aqui, perdão, tá? Parabéns. Então, qual que vai ser a ação, ele vai continuar, certo? Por exemplo, se for incorreta, eu vou colocar errado, errado. Qual que vai ser a ação? Por exemplo, eu quero que ele vá lá para o site da Tech Smith, tá? Que é esse site... Eu achei que tivesse copiado aqui o site, eu não copiei. Oi, ó. Perdão. Eu coloquei uma bagunça aqui. Então, vamos lá. www.techsmith.com Então, se estiver errado, ele vai processar na Tech Smith. Será que deu certo? Vamos ver. Se eu fosse dar um preview... Então, aqui está. Qual fabricante do Cantaz Editor? Então, se eu colocar Tech Smith... Mandar. Beleza. Tá correto, né? Ó, correto. Parabéns. Que foi que eu coloquei. Caso esteja correto, escreva parabéns. Beleza. Aí, ele voltou. Digamos que eu estivesse errado. Ah, é Microsoft. Ó, errado. Incorreto. Errado. Então, eu coloquei Microsoft. Ele já disse qual que é certo. E quando eu mandar continuar, veja que ele já vai me direcionar lá para o site da Tech Smith. Dizendo, ó, cara. Esse aqui que é o site correto. Então, viu que legal que é? Então, esse é o teste, tá? Que eu fiz aqui. Ok? Então, vamos seguir o baile aqui, ó. Vamos seguir o bailinho aqui. Pá. Continua aqui. Beleza. Deu certo. Ok? Vamos continuar. Então, aqui eu tenho um quiz. Certo? Eu vou colocar mais um aqui, ó. Digamos que aqui agora, no segundo slide, nesse ponto aqui, eu vou colocar mais um. Então, eu posso colocar na timeline. Posso colocar aqui na mídia. Ou posso colocar aqui. Perfeito? Então, eu vou colocar aqui. Ok? Então, aqui vai ser a minha pergunta. Pergunta número 2. Então, a mesma coisa. Eu quero ver o resultado e eu quero que ele me diga aqui, por exemplo, se está certo ou errado, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu posso continuar com múltipla escolha. Eu posso colocar, por exemplo, aqui esse fill in the blank. É o seguinte, ó. Por exemplo, você vai... Ele vai aparecer apenas um campo para você escrever a resposta correta, tá? Ele não vai te dar opção para você escolher. Ok? Então, aqui o seguinte. Tá? A segunda pergunta eu vou fazer o seguinte, então, aqui. Usando esse método. Este editor de vídeos gera conteúdo para o YouTube? Minha interrogação não funciona, mas minha acentuação também não. Peço desculpas, então, tá? Então, aqui eu coloquei texto em branco. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Sim. E aqui eu coloco as opções. Por exemplo, se eu colocar aqui... Aqui o seguinte é diferente, tá? Eu não posso digitar uma opção correta. Eu tenho que colocar uma coisa que ele não vai digitar. Então, por exemplo, aqui. Nunca. Jamais. Depende. E assim você vai indo, tá? E a mesma coisa. Eu posso colocar um display feedback. Por exemplo, se for correto, parabéns. Né? Olha, minha acentuação não funciona. Parabéns. Qual que vai ser a acção? Vai continuar. Ou eu posso, por exemplo, mandar direto para um site, caso ele tenha acertado. Vai lá para o site... Vai lá para o site youtube.com no meu canal, etc. Não, mas eu quero que ele continue. Se for incorreto... O que vai acontecer se for incorreto? Se for incorreto... Atenção. Você errou. Eu vou colocar apenas errado, tá? E aí, então, qual que vai ser a ação? Tu pode continuar também. Ou você pode, por exemplo, ir para um determinado ponto do vídeo. Mas, geralmente, não é usado, tal. Ou ir para um site, como a gente viu antes, né? Ah, vai lá para o meu canal, www.youtube.com ou vai lá para um site do YouTube... Um site... Ou vai lá, digamos, para um canal do YouTube onde tem explicando isso aí, o seu canal mesmo, né? Então, você pode brincar. Vou apenas mandar continuar aqui, ok? Vamos ver como é que ficaria? Vamos ver, ó. Preview. Então, aqui está, ó. Esse editor de vídeo gera conteúdo para o YouTube? Se você disser que sim, que foi a resposta que você escreveu, correto, parabéns, tá? Ó, se você digamos colocar não, não, tá incorreto. Por que que deu incorreto? Se a palavra se é só o sim ou correto? Porque esse não não estava na sua lista aqui. Então, se você, se a pessoa colocar a palavra que está na lista, ele vai dizer que está ok, que está certo. Então, por isso que não é muito utilizado esse recurso aqui, ó. Então, por isso que eu coloquei palavra que nunca, jamais, depende, justamente para forçar a pessoa a colocar só sim, não. Entendeu? Se você colocar aqui não, por exemplo, ele vai dizer que está certo, porque essa palavra existe aqui. Entendeu? Então, sim, é mais lógico que ele vai responder, tá? Pessoal, ela já está muito extensa, mas na próxima aula nós vamos terminar isso aqui e vamos exportar, então, este vídeo com o quiz já no formato padrão para você poder treinar, então, certo? Ok? Então, continuamos na próxima aula aí com a aula 2 sobre quiz, perguntas e respostas aqui no Camtasia Editor. Fique comigo, grande abraço, tchau.